As imagens tiradas do espaço não falham em capturar a nossa imaginação. O que que estaria do outro lado? Quais mistérios e fascínios nos aguardam? Quais novas fronteiras à humanidade, que agora ainda bebê, tá sonhando, um dia vai encontrar quando finalmente alcançar a sua maturidade? São imagens de um mundo fantástico em que nem o tempo nem o espaço fazem sentido. São imagens de um mundo de sonho, onde não existe nenhum tipo de limite. São imagens de um mundo que já foi misterioso, mas que hoje a gente domina, e imagens de um espaço impossível que nos aguarda lá longe, bem além do nosso horizonte. Imagens espaciais não surgem, assim, do nada, né? Que nem a gente pensaria quando a gente tá lendo o nosso feed de notícias ou notícias no jornal de forma geral. Elas são fruto de um enorme trabalho e interpretação humana. Quando o Keriboman fala sobre o Event Horizon Telescope, que é a iniciativa que possibilitou a captura das imagens do buraco negro de M87, isso fica muito claro, mas não só fica claro como é fascinante ver e imaginar todo o esforço humano necessário para capturar as imagens de algo que é tão imenso, tão poderoso, mas assim, tão, mas tão inimaginavelmente distante de nós. Para essa imagem acontecer nessa resolução específica, o primeiro obstáculo que a gente enfrenta é físico. Para fazer essa imagem, a gente precisa literalmente de um telescópio do tamanho da Terra. Vou falar de novo. Do tamanho da Terra. O que é impossível na nossa atual condição de civilização planetária, né? Só que assim, a gente é um bando de macaco pelado muito esperto que conseguiu pensar em alguma solução para dar um contorno nisso. E acabou que a gente fez uma forma de criar essas imagens sem precisar dessa geringonça enorme toda. Para isso, foi criado o Event Horizon Telescope, que nada mais é do que um esforço coletivo de diferentes poucos pontos de observação espacial ao redor do mundo. Esses pontos, cada um ali contando com telescópios poderosos, captura para a gente que seriam pontos e linhas dessa imagem ideal de buraco negro à medida que a Terra se movimenta e rotaciona sobre seu eixo. Que é como se a gente estivesse criando ponto a ponto esse telescópio gigantesco do tamanho da Terra. Só que, essa imagem que a gente vai pegando, ela é incompleta, é ruidosa e ela precisa de um esforço enorme para a gente completar os gaps que ela tem, interpretar adequadamente os comprimentos de onda que a gente quer interpretar e no final das contas, gerar essa imagem que a gente está vendo hoje. E é aqui, justamente, que entra o time da Katie. Eles foram responsáveis pelo desenho do algoritmo, mas também dos processos de verificação da imagem para garantir que o que a gente está vendo é, de fato, realmente a imagem daquele buraco negro. Ou seja, deixando meio que sem muita margem para invenções, interpretações e tendências de confirmação humanas. Ou seja, ver o que, de fato, a gente está observando e não só aquilo que a gente quer ou espera ver. Tipo, para ter noção do grau de fidelidade desse algoritmo, eles conseguiram recriar com o mesmo grau de fidelidade e a mesma falta de informações, imagens que são parte do nosso mundo cotidiano. Tipo, por exemplo, bonecos de neve ou casais se abraçando. Se tivesse um elefante no centro do universo, eles conseguiriam ver exatamente o elefante, não um círculo brilhante que nem a gente viu. O resultado disso é essa imagem maravilhosa que a gente vê no horizonte. Mas assim, o que que significa realmente essa imagem? Claro, tem assim, toda a ciência envolvida, né? Ele fala sobre a forma como funciona o espaço-tempo, ela fala um pouco também sobre a maneira como a gente compreende o nosso universo. Mas para essa compreensão científica, essa imagem que foi publicada não era assim estritamente necessária. Para essa abordagem meramente científica, bastava que fossem publicados ali alguns papers em revistas e que fossem mostradas imagens monocromáticas em preto e branco que mostrassem os diferentes comprimentos de onda e intensidade daquilo que chega até nós. Mas mesmo assim, a gente decidiu fazer essa imagem. Por quê? Como? Para começar, se você olhasse diretamente para esse buraco negro GM87, não seria exatamente isso que você veria. As ondas retratadas nessa imagem vão muito além do que é o espectro de onda visível pelo olho humano. Essa imagem, então, especificamente, seria invisível para nós. No entanto, a gente precisa de comunicá-la. Nessa intenção de comunicação, são feitas diversas decisões sobre como que a gente deve falar e mostrar isso tanto para a comunidade científica como para todo o resto do mundo. Esse anel não era exatamente nem avermelhado nem alaranjado, mas essas cores que foram escolhidas para o seu retrato ajudam a contar essa história de como é poderoso esse buraco negro. Além disso, né, assim, é claro, do fato de que as ondas que a gente capturou para a construção dessa imagem estão ali bem abaixo do vermelho, dentro do espectro eletromagnético. Então, faz sentido a escolha dessas cores para isso. Então, faz todo sentido a gente retratar com essas cores quentes, né, mais voltadas ali para o vermelho. Aí, nessa imagem, né, Katie e seu time tiveram que tomar decisões de comunicação sobre como transmiti-la para todo mundo, visto que essa não era a única imagem viável possível a partir das suas observações. A Katie mesmo fala sobre como eles tiveram que fazer escolhas e meio que não mostrar muito alguns vestígios de imagem que poderiam ser super interpretados pelas pessoas, mas que, na verdade, não passavam de alguns vestígios da forma como o algoritmo construía aquela imagem. Ela não queria que as pessoas interpretassem demais e vissem coisas que, na verdade, não correspondessem à realidade. E isso não é verdade exclusivamente para o time da Katie. A gente já teve casos muito parecidos, por exemplo, com ilustrações de exoplanetas ou retratos de galáxias, onde são feitas escolhas cromáticas, de composição e de forma, por exemplo, que apresentam, assim, diferentes graus de fidelidade e de execução. Isso vale tanto para as imagens que a gente tem que tratar um pouco para poder mostrar de uma maneira compreensível dentro do espectro do visível, como para aquelas imagens semi-imaginadas, né, ilustradas de coisas que a gente não conseguiu observar diretamente, mas sobre as quais a gente tem algumas informações e dados que permitem a construção de alguma coisa visual. Tipo, essa galáxia aqui, ela não tem exatamente essas cores. E nem essa aqui. E, especialmente, os exoplanetas, eles não devem parecer exatamente essa coisa que a gente está vendo. Eu acho muito engraçado. A própria Katie Bowman, e a pesquisa de um modo geral, tem essa retórica, né, de tentar fazer as escolhas que interfiram o mínimo possível na realidade objetiva que eles estão tentando retratar, né, de ser neutra, de não refletir escolhas pessoais da equipe, mas que, em última medida, essas escolhas são arbitrárias, que várias vezes têm um valor estético, né, e que têm um certo grau de subjetividade. E aí, tipo assim, eu acho muito interessante como que essas formas de representar objetos ou muito macro ou muito micro, né, que a gente não consegue enxergar objetivamente, questionam um pouco essa objetividade científica absoluta, né, de que tudo é 100% observável, descrevível e compreensível pra gente. Não, várias vezes, pra ser compreensível, pra gente conseguir entender, a gente tem que subjetivar aquilo de alguma forma. Tem que distorcer. É isso, tem que passar por um filtro de subjetivação, meio que de narrativização, né, da gente entender aquilo em termos que façam sentido pra gente. Quem melhor entende o assunto, entende a forma de fórmula matemática, de comprimento de onda, de dado numérico, de volume de radiação, né, a gente não visualiza isso. Pra visualizar, isso tem que ser passado pelo filtro da subjetividade, e aí a arte entra bastante aí, né. Eu acho que sim, mas eu acho que não somente, porque eu não acho que é arte pela, não pelo caráter subjetivo, assim, necessariamente. Aí eu vou começar a me lascar, que eu vou entrar numa discussão sobre, então, o que é arte. É, próxima. Não, pois é. Mas, eu acho muito interessante, um paralelo assim, eu acho que é valioso, sim, essa tentativa de tirar a mão humana do processo, inclusive é uma coisa que eles se gabam dentro do Event Horizon Telescope, que é que eles conseguiram até tirar a mão humana em lugares que normalmente teria. Só que, qual que é, é muito abstrato, qual que é exatamente a diferença de uma técnica muito rebuscada de captura de imagem, pra uma técnica muito rebuscada de imitar a profundidade de campo, ou seja, da perspectiva? Tipo assim, eu tô adicionando elementos que fogem do controle humano, mas que, em última instância, produzem uma imagem que é muito esteticamente engajante e emocionante. Então, assim, eu fico imaginando, e se que ele bom, mano, não fosse uma mulher genial que ela é, enquanto, não sei se é programadora, ciência da computação, ela é mais ligada com esses termos do que com astronomia, especificamente. Mas se ela fosse uma artista, especificamente, esse esforço deles de tirar a mão do artista seria um esforço válido artisticamente e esteticamente. Claro. Que nem a gente pensa, sei lá, no Duchamp, etc., que é uma outra lógica de tirar o humano da equação. Eu ainda vou falar um dia sobre essa coisa de o que é arte, talvez. Não vai, não. O intuito, nem sempre, é só retratar precisamente e literalmente aquilo que a gente tá observando. mas sim conseguir comunicar e capturar a imaginação das pessoas de uma maneira que seja simbolicamente mais precisa. Pouco importa se a imagem que você tá vendo é precisa, se a imagem que ela cria na sua cabeça não é precisa. É imaginar o que os olhos leigos ou especialistas conseguem e devem pensar quando elas estão olhando para esta imagem. O objetivo primário às vezes é a comunicação, é inspirar as pessoas a fazer mais ciência e a entender a real magnitude todo esse esforço necessário para ter uma pesquisa para entender um pouco melhor o nosso universo e de onde que veio tudo isso. E você notou o barulho que essa imagem fez? Você notou o tanto que a gente tem falado dela e o impacto que ela tem sobre toda a comunidade científica e os avanços que se busca ter para o conhecimento da humanidade? É coisa assim, enorme. Tudo isso vai para muito além de ser só uma imagem. É uma imagem, mas é também uma visão de universo, um farol apontado para onde a gente quer ir. É uma imagem que assim, mais do que um artefato ou evidência científica, tem uma qualidade estética e causa um impacto emocional e real na gente. Ela tem uma beleza real. E a beleza dessa imagem importa. É uma beleza, um impacto emocional que é assim, muito parecida com aquelas obras de arte criadas pelos grandes mestres, né? Apesar dos dois serem produzidos de uma forma marcadamente diferente. Mas aí você pergunta, mas onde que está a beleza desse buraco negro? A beleza está na própria forma, cor e deformidade escolhidos para retratar para a gente essas ondas eletromagnéticas que seriam invisíveis para nós. Mas a beleza está também no fato de que ele, esse buraco negro aí, ele existe de fato. ele está lá e que o que a gente captou são partículas e ondas que de fato interagiram com ele em algum momento e que agora estão interagindo com a gente. A beleza está no esforço coletivo, mano. A beleza está na imensidão dessa distância inimaginável nossa para o buraco negro. Na imensidão do próprio buraco negro e na imensidão do esforço e capacidade nossa, enquanto espécie, de observar algo que pertence tanto ao campo do impossível. Existe uma mania de achar que a ciência não é parte da nossa construção cultural, que a ciência é oposta à cultura, que a ciência é oposta à arte. Mas isso é simplesmente mentira. É a mesma construção lógica que tenta separar o ser humano da natureza. Mas o ser humano pertence ao ecossistema onde vive. Uma coisa não elimina necessariamente a outra. arte e ciência são sobre o olhar. Um olhar analítico e sensível, mas para coisas um pouco diferentes. Mas as duas são sobre a natureza de um dado objeto e a forma como esse objeto interage com o humano. A ilustração ou a pintura ou diferentes formas de arte são, por excelência, uma forma de racionalização do olhar. E o que não é a arte e a ciência se não a mesma coisa neste caso. São uma racionalização do olhar e da vida. Uma reflexão infinita sobre si mesmo e tudo que nos cerca. As artes e a ciência básica inclusive particularmente compartilham desse mesmo estigma de coisa inútil que não serve para nada. São dois esforços nos quais a gente não vê imediatamente gerado um bem de utilidade para a humanidade como um todo. No entanto, se não fosse a arte nós não nos entenderíamos, nós não comunicaríamos e não contestaríamos estruturas de poder e formas de funcionamento da nossa sociedade. No entanto, se não fosse a ciência básica nós não entenderíamos melhor o funcionamento do nosso universo e não geraríamos inovações que essa sim causam impacto direto no cotidiano da nossa sociedade. No entanto, se não tivéssemos as pinturas supérstrias nós não seríamos capazes de construir a nossa cultura e de construir a nossa memória coletiva. No entanto, se a gente não atiçasse essa curiosidade típica da empreitada científica nós não teríamos o fogo nem a roda. No entanto, se a gente seguisse esse raciocínio meio débil da utilidade pela utilidade nós ainda estaríamos morando em cavernas morrendo de fome nas savanas da África. A gente teve de passar por vários outros pontos para poder chegar a uma imagem como essa. Teve muito passo que nós, enquanto humanos, perguntadores e comunicadores tivemos que dar para poder chegar a esse pináculo que é essa imagem do buraco negro. É inevitável o paralelo com as missões científicas e artísticas da época do descobrimento em que pleno século XV até o final de lá para o século XIX a gente mandava cientistas e artistas isso mesmo artistas que eram cientistas e vice-versa para poder ir até o outro lado do mundo fazer registros das coisas que a gente via. Você me lembra demais o Gear Mundo esses caras sabendo o Gear Mundo do SPX? Eu ouvi mais ou menos. Eu acho que eu cheguei a te mostrar o site. É, sim. Você ficou sabendo? Você comentou por algo. Você sabe direito a vibe. Tipo assim, é um bilionário japonês. Sempre, sempre. Ah, tá. Começa assim, né? É um bilionário. Você acha que eu conheço? É o Elon Musk em PNN. É um bilionário aí, meu irmão. Tem uma empresa de carro também? Não, não. Outro bilionário. Entendi. É um bilionário japonês que tá em parceria com a SpaceX que é esse projeto que se chama Dear Moon que vão, não sei se seis a oito artistas assim, tipo de competências variadas, né? É, pra uma missão que vai levar eles de graça, obviamente a missão não paga pra Lua. Eu acho que estão planejando que a gente em 2023 e aí todos eles vão fazer representações cada um na sua arte que domina da Lua vista do espaço, né? E aí depois que eles voltarem à Terra eles vão fazer uma exposição dessas obras criadas assim, de forma a trazer as pessoas mais perto pra Lua. E pra mim é exatamente essa noção da exploração, né? Da América pelos cantores. Eu acho sensacional esse conceito assim, que é sobre trazer comunicar e falar dessa entreitada humana que é o espaço que é pra onde a gente tem que olhar assim em um dado momento se a gente quer perseverar enquanto espécie é uma coisa inevitável de buscar assim inclusive essa aproximação da astronomia com as artes não é de hoje a gente tá falando aqui da época do descobrimento etc até porque eu fui no Museu Nacional de Belo Horizonte recentemente acho que por isso um pouco que eu tô com essa coisa na cabeça mas do lado da astronomia tem Galileu por exemplo que ele tinha um treinamento muito específico sobre desenho e foi isso que o possibilitou registrar as crateras da Lua como ele fez outros astrônomos que não eram de background cultural e artístico que nem ele fizeram desenhos da Lua mas não tiveram a capacidade de notar os nuances de cratero que significava em termos de profundidade coisa de conhecimento astronômico louco né mas do que serve o conhecimento se você não tiver a ferramenta pra transmitir exatamente do que vale saber exatamente como é a Lua no espaço se você não puder conversar sobre isso com ninguém e falta de repertório às vezes visual vai te faltar então repertório pra entender o que você tá vendo é muito bom toda a história do estudo da anatomia e da botânica só serve porque tinha gente que só conseguia você não tinha fotografia no século XVI se não tivesse um cara que mandasse muito bem em desenho anatômico você podia fatiar quantos corpos você quisesse quando eu tinha lá dentro você não ia conseguir comunicar aquilo pra ninguém e isso é muito doido porque não dá pra a humanidade inteira ir ver a Lua não dá é lindo que peguem oito pessoas que comunicam muito bem o que a Lua faz sentir o que a Lua faz pensar como a Lua é e traga essas pessoas pra contar pra gente é isso aí um paralelo pra entender um pouquinho melhor a magnitude dessa coisa toda Portugal era tipo uma Space X do mundo renascentista e esse esforço de criação de imagens científicas in loco tinha um aspecto e uma utilidade múltipla de primeiro reconhecer a existência pois ver é acreditar de gerar proximidade ou seja de conhecer facilitar a divulgação e a disseminação da descoberta científica e é claro e inevitavelmente afirmar a ocupação tanto territorial por aquela nação ou científica por toda a civilização quando não era possível o envio de alguém para a realização do registro lá em loco era feito o que a gente chama de desenho ditado que é quando alguém que viu a dita coisa fala pra um artista como ela era pra ele poder reproduzir e criar uma imagem desse objeto espécie seja lá o que for esse é um passo na direção de uma aproximação com a realidade só que assim né coisas bizarras apareciam em consequência desse método tem por exemplo as peixe-mulher que provavelmente vieram de um desenho ditado do peixe-boi da flórida alguns aspectos desse peixe-mulher até que são bem acertados né por exemplo ali as costas largas a cauda barbatana forte a cara de bicho o fato de ser um mamífero mas outros nem tanto assim de toda forma não importa do quão bizarra foi essa primeira apreensão porque ela foi um passo necessário pra gente dar o próximo passo na direção de uma melhor compreensão do mundo que a gente vive um paralelo muito interessante pra gente pensar em todas as nossas outras imagens de buracos negros que a gente tinha até então é pensar nelas como se fossem desenhos ditados desse peixe-boi só que dos buracos negros e ao invés de serem simplesmente ditados por alguém que viu serem ditados por dados científicos que a gente coletou de fato ao longo dos anos tipo a partir do entendimento dos comprimentos de onda que esses objetos celestes emitem a partir da nossa compreensão sobre como funciona a massa e campos gravitacionais a partir de o que não são necessariamente nem exatamente observações diretas mas que já são alguma apreensão de conhecimento desses objetos a gente consegue já pensar em algumas imagens algumas pistas visuais a partir disso a gente pode inferir algumas propriedades e criar uma imagem que no final das contas pode ser usada para comunicação com o grande público enquanto as nossas imagens anteriores de buracos negros eram o peixe-mulher desse peixe-boi as observações feitas por Katie e sua equipe são uma primeira foto ainda meio distante e meio embaçada desse buraco negro ainda distante e meio borrada dessa espécie tão nova que só agora a gente começa a entender melhor essa imagem do buraco negro está diretamente ligada às nossas primeiras imagens do mundo à nossa volta é tudo fruto de um mesmo ímpeto e esforço contínuo multigeracional humano desde o período pré-histórico a gente conta com esforços que buscam apreender o mundo à nossa volta são as imagens produzidas nas pinturas de Lascaux são as imagens do novo mundo e agora as imagens no centro de M87 imagens impulsionadas pela sede pelo descobrimento são imagens de um espírito desbravador que busca encontrar o desconhecido e mais importante compartilhar isso com as pessoas que são importantes para nós compartilhar com os nossos próximos compartilhar com os nossos pares compartilhar com a nossa sociedade e em última instância compartilhar com a nossa humanidade esse esforço todo é sobre colocar mais uma pedra na direção do maior conhecimento sobre o universo em que vivemos é sobre colocar mais uma pedra em direção à compreensão de nós enquanto espécie e de nós mesmos em relação a todas as outras coisas da existência é sobre ampliação do conceito do que é ser humano e sobre empurrar a gente um pouquinho mais na direção do último refúgio da humanidade lá nas estrelas galera agora a gente detém o selo Science Vlogs Brasil que é esse esforço coletivo maravilhoso que conta com diversos divulgadores científicos e canais por aqui e a gente está fazendo o relançamento desse projeto agora nesse mês em maio e esse selo está contando com os esforços de vários canais fantásticos de divulgadores que estão preocupados com a comunicação científica de qualidade é com muito orgulho que a gente fala que faz parte dessa iniciativa e aqui a gente te convida para poder olhar aí o conteúdo dessa galera toda um grande abraço e até logo tchau